Estamos aqui para dar uma super dica de direito constitucional. Hoje nós vamos falar sobre ação popular. A ação popular, legitimidade. Quem é que tem essa legitimidade ativa para propor uma ação popular? Observem aí, apenas o cidadão. Quem é o cidadão? Pessoa física, olha aqui, brasileiro, em pleno gozo dos direitos políticos. Então quem é que eu vou excluir? Quando a prova disser qualquer pessoa física eu excluo, quando a prova disser pessoa jurídica eu excluo, quando a prova disser qualquer brasileiro eu excluo, quando a prova disser estrangeiro eu excluo, ou quem não esteja com o pleno gozo. Então quer dizer, o direito está suspenso, ou então perdeu os direitos políticos, com base lá no artigo 15 da Constituição. Essa é a nossa dica. Aproveitando a dica, estamos aqui para convidá-los. Agora dia 21 de abril, daremos início ao direito essencial, direito funcional e direito administrativo, lá no colégio Tiradência. A partir das 14 horas, você não pode ficar fora desse.